então, por mais que o lance é que quando o cara é genérico a chance dele ter muito conteúdo relacionado a um segmento específico é menor, porque ele não é especialista naquilo dali, mas nada impede dele ser também, ele pode ser o site do Luan, por exemplo eu tenho um de escadeira também eu tenho um de escadeira também tem um de escadeira também? é, então o fato do cara, tipo assim dele não ser específico dentro do assunto, não diz que ele não é autoridade, ele pode ser autoridade, porque ele pode ter muito conteúdo, o Luan foi o caso desse pegou melhor churrasqueira, melhor churrasqueira elétrica, melhor churrasqueira redonda melhor churrasqueira gás, melhor churrasqueira teoricamente, não tem concorrência mas ele era tão grande dentro do segmento churrasqueiras elétrica, por exemplo que ficou em primeiro, entendeu? não quer dizer que se você fizer um site de churrasqueira elétrica vai passar o melhor churrasqueira, não vai porque ele também é autoridade naquele segmento vai ganhar autoridade no assunto vai ter que falar mais, vai ter que ter tudo mais sim, vai ter que ter tudo mais, exato por isso que eu falei o G-Way é um nicho que parecia fácil mas não é, ele tem que ter muito conteúdo tem, o E é muito corrido tem muito conteúdo porque você tem que ter conteúdo sobre benefícios você tem que ter conteúdo se vai depois do treino, antes do treino é uma porrada de conteúdo, é muito você pode jogar no mínimo 100 artigos mas é um mercado mas aqui igual por exemplo esse churrasqueira ele conseguiu passar lá os sites cozinha profissional sites de autoridade no nicho de churrasqueira, cozinha, etc aí tipo assim eu preciso ver se naquele assunto específico esses sites genéricos tem muito conteúdo sobre então por exemplo melhor churrasqueira aí eu preciso ver se o cozinha profissional tem tipo 50 palavras 50 artigos sobre esse nicho porque tem tipo aqueles outros pontos que você colocou na primeira lá a quantidade de páginas tem idade e tal todos esses sites eles são altos nesses pontos, entendeu? porque tipo o GoFob tem mais de 25 anos o site deles e etc sim mas é isso mesmo e assim não é uma matemática precisa também se não alguém ia fazer um porque às vezes quem chega primeiro lá tem uma certa vantagem sim é só um filtro de corte para a gente poder conseguir ter uma base e não dar um tiro no escuro tu vai ter uma base boa bom se o site ele tem ah dois anos no ar pô significa que é possível chegar lá com dois anos quer dizer que você vai chegar não mas é um critério importante já levanta uma uma alerta né opa calma aí esse aqui é interessante porque tem site com menos de dois anos lá posicionado tá entendendo? daqui a pouco vai ver o outro pô o cara não tem backlink interessante não quer dizer que se ele tiver backlink tu não vai passar não é isso por isso que analisa vários fatores não tem como você chegar e falar assim ah se tiver com isso é fácil se não tiver é difícil não porque é uma série de fatores são vários fatores dos importantes tem pelo menos uns 5 ou 6 pra analisar entendeu? se você quiser aprender a criar posicionar e lucrar com o site de afiliados clique no link aqui da descrição e acesse o meu treinamento gratuito te espero lá tchau tchau